Adilto Santos aqui dentro do Loreto, para o Grupo Real, o Óscito que está aqui com a gente. Melhor não tem igual, boa tarde pessoal, um ótimo começo de semana, uma boa noite que daqui a pouco está chegando aí. Deus abençoe a todos, hein? Para o Grupo Real, né? Para o Grupo Real, melhor não tem igual. E também, né, está visitando, passeando aqui no Loreto, nosso amigo Jairto. É um prazer imenso estar aqui essa tarde, nossas grandes figuras, maravilhosas. Entendeu? Pena que todos vocês não estarem aqui para poder me conhecer, mas... Maicon não veio, né? Maicon também não veio, né? Marcou duas vezes e não compareceu, mas na próxima estaremos juntos. É um prazer estar participando também desse grupo maravilhoso, Grupo Real. Não tem igual. Um abraço aí a todos, uma ótima noite, porque daqui a pouco está chegando a noite. Exatamente, aí foi a palavra do Jairto. E lembrando de nossa amiga Denise, que ela mora por aqui no Loreto também, tem alguma coisa para falar, né? Boa tarde, galerinha. Um beijo para todos, desejo a vocês no início de noite, a cada um de vocês, que é apenas que você não está aqui com a gente. Mas é um maior prazer imenso estar com a Nil, com o Alston e o meu amor, Jair e o Tamarante, também que estão fazendo parte desse momento maravilhoso. Eu desejo a vocês um boa tarde, um início de noite maravilhosa, feliz Dias e Mulheres para todas vocês, que faz parte do grupo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Exatamente. E aí a palavra de Denise, né? Denise. E o Osto tem alguma coisa para falar para a gente mais ainda, né? Um abraço aí para todos vocês aí do Grupo Real. Melhor não tem igual, tchau. Fica com Deus a todos vocês aí. Grupo Real, melhor não tem igual. Tchau, tchau. Tchau.